A data magna do Exército Brasileiro é o 19 de abril. Mas você sabe o porquê desse dia ser tão importante para a Força Terrestre? Essa cópia do quadro de Vitor Meirelles, Batalha de Guararapes, exposto aqui no quartel-general do CMSE, ajuda a explicar o que aconteceu há 375 anos. Em 1648, negros, brancos e indígenas lutaram lado a lado para expulsar o invasor estrangeiro no Nordeste Brasileiro. Naquele momento, o desejo de liberdade fez florescer algo ainda inédito no Brasil, o sentimento de soberania nacional. Ali foi alicerçada a fundação do Exército Brasileiro. Os valores daqueles heróis seguem presentes nos soldados do Exército de hoje. Espírito de corpo, orgulho, irmandade e comprometimento com a nação. A cada um de nós, do mais moderno soldado ao comandante do Exército, como eu digo, cabem tarefas diárias, todas de igual importância, para que o sistema, para que o Exército funcione e para que o Exército esteja preparado a atender o chamamento da nação brasileira, seja ele qual for, em que momento for, em que condições for. Para celebrar o aniversário da instituição, o Comando Militar do Sudeste promoveu uma formatura militar no pátio do quartel-general e homenageou civis e militares com condecorações. O público presente ainda assistiu ao desfile da tropa e pôde prestigiar uma exposição dos mais modernos meios de emprego militar disponíveis para a tropa paulista. As nossas tropas têm uma vocação expedicionária. E o que isso significa, por sua vez, é que nós temos que preparar as nossas tropas, deixá-las em condições, tanto em termos de equipamento, como pessoal, como treinamento, para que possam ser desdobradas em qualquer lugar que for necessário e que a nação chamar, seja no Brasil ou seja no exterior. O Exército também emprega suas capacidades militares em ações subsidiárias para contribuir para o desenvolvimento nacional e para apoiar a população brasileira. naquela tragédia ocorrida na região de São Sebastião, nós tivemos a oportunidade de trabalhar, de ajudar os órgãos estaduais e municipais. É um trabalho que nos enobrece muito e nos enche de orgulho poder realizar. Preferiríamos que essas coisas não acontecessem, esse tipo de tragédia, mas quando acontecem, nós temos que estar preparados e estivemos nessa oportunidade, conseguimos reagir com presteza para poder aplacar um pouco o sofrimento daquela população diante do que ocorreu. Bandeirante! Fundo é o Brasil! Fundo é o Brasil!